Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estás vendo mais um vídeo aqui. Nesse vídeo eu vou estar aqui como vocês podem estar atualizando a sua Play Store aqui no seu Samsung Galaxy A10s. Vou mostrar passo a passo de como vocês podem fazer o processo de atualização aqui dele. Então vamos lá para o vídeo. Para a gente fazer o processo de atualização, primeiramente a gente vai estar acessando aqui o nosso Play Store, certo? Vamos acessar aqui. A gente tem já estar atualizando o nosso Play Store no nosso próprio Play Store, certo? E eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como vocês podem estar fazendo esse processo. É bem simples, então vamos lá. Entrou aqui no Play Store, o que você vai estar fazendo? Você vai estar clicando nesse seu perfilzinho aqui em cima, certo? Você vai clicar na sua conta, vai abrir aí as áreas dele aqui, certo? Essa abazinha. Você vai estar clicando em configurações, certo? Clicou em configurações, você vai estar vindo aqui na área de sobre. Clicou aqui na área de sobre, você pode estar descendo e vai ter aqui a versão da Play Store. Você vai estar clicando, certo? E vai estar pedindo para atualizar. No caso, você pode ver, ó, o Google Play Store está atualizado. No caso, o meu já está atualizado. Só que o caso, se o seu estiver aí desatualizado, você pode estar clicando aqui para fazer o processo de atualização. Você pode clicar tanto mesmo aqui na... Pode estar clicando aqui em cima ou você pode estar clicando aqui, certo? Então, você pode estar fazendo esse processo para estar atualizando a sua Play Store. Mas, o vídeo é basicamente isso, eu vou deixando ele por aqui. Não esquece de deixar aquele like para dar um dia aqui para a gente no canal. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!